Estou subido realmente... Ah é o Creeper! Eu senti! Eu senti! Eu pensei... Eu pensei que fosse Creeper! E ora boas pessoal, sejam muito bem-vindos que estão falando Super2Geeks E desta vez estamos aqui no Minecraft, no mapa superépico Que é um mapa do Far Cry 3 pessoal, pois é Eu saio há pouco tempo para download e eu decidi vir-vos aqui mostrar esta aventura, que eu não estou sozinho, estou aqui com o Nocturno, dá aí um oi para o pessoal Nocturno. Oi pessoal, beleza, aqui quem fala é o Nocturno e estamos aqui nesse vídeo aqui de Minecraft, Super Tugax nos chamou aqui, né? Beleza, agradeço aí o convite. Olha, beleza. E temos aqui o Norse, Orse, dá aí um oi. Fala moçada, tudo em riba, meus queridos? Orse aqui para participar de mais um vídeo com o meu amigo Super Tugax. Nossa, essa é a entrada épica. A primeira coisa aqui que vamos fazer é pegar carninhas, né, Orse? É, deve ser. Bom, eu não sei, a gente tem aqui algum chefe, temos aqui comida, algumas chefe, um arco e um bloco de madeira. Bom, eu estive a ler, eu vou dar aqui alguma carne, olha, venham aqui, tomem uma carne, venham aí. Cara, sim. Vou dar aqui uma carne, olha, eu vou tomar aí outra carne. Cada um tem uma carne? Sim, eu peguei aí. Eu tenho mais duas aqui, portanto, quando precisar de mais, eu dou. Bom pessoal, isto aqui é um mapa que foi feito pela Ubisoft, pelos mesmos criadores do Far Cry 3, esse grande mapa aí, esse grande jogo, quer dizer, que está para sair. E o objetivo, particularmente aqui neste mapa, é que a gente temos 50 easter eggs para descobrir em várias ilhas escondidas pelo mapa. Opa, e a gente já está aqui a ver uma ilha aqui. Yeah, e estamos usando a textura aqui muito, muito show, né, essa textura aqui. É, esta textura aqui também é feita por eles, foi feita pela Ubisoft, portanto, vocês depois na descrição irá estar a textura e o download do mapa também, como os canais aqui dos convidados, portanto, depois deem lá uma checada. E bom, temos aqui umas tabletas a dizer Closet Abandoned, ok? Está fechado e abandonado. Isso, tem aqui Fentley Town. Town e Rond. Ok, Hunt é para lá e Fentley Town é para cá. Vamos ver, vamos explorar aqui este armazém. Beleza. Portanto, a gente vai ter muita coisa aqui para fazer. Nossa. Olha, isto é um bar. O que é isto? O que é que havia aqui dentro deste bar? O que é que tem aí? Eu não sei, está aqui, washrooms. Olha, a casa de banho de homem e mulher, aqui é para homem. Aqui é a casa de banho das senhoras. Vamos sair daqui. Esse aqui é os banheiros, vou aproveitar que eu vou... Vou usá-la, vou usar. O que é isto aqui? Aqui deve ser... Não tem nada, hein? A parte... Não tem nada aqui? Não. Deve ser aquela coisa onde eles armazenavam as bebidas ou alguma coisa assim qualquer. E bom, pessoal, também para dizer que este mapa é baseado mesmo no que vai haver no jogo. Portanto, olha, está aqui uma opção de água. Portanto, pessoal, o que vocês encontrarem aqui neste mapa, nesta aventura que a gente está aqui a fazer, muito provavelmente vocês vão encontrar quando o jogo for lançado. Portanto, este mapa foi detalhadamente feito como irá ser o jogo na real. Olha, está ali um barco. É um barco. O que é isto aqui, Boiara? Olha só, a ponte está quebrada aqui em alguns lugares. Olha aqui tantos chestes. Tem nada. É baú isso aí? É por causa da textura, né? Por favor, quem nem reparou, o que é isto aqui? Eu nem vi que era baú. Tem nada. Isto aqui parece um porto. É, parece um porto, sim. Isto aqui parece, sim, um barco que eu vou agora de atracar. Olha, vamos ver o que está aqui. Opa. Vou apertar aí, hein? Entra. Olha o que tem. O que é que tem aqui? Captain Quarters. Olha, vou descer. O capital capitão. Tem uma workbench aqui. Tem várias salas aqui, olha. Olha, já achei um livro de regras já aqui, olha. Oi, foi? Achei dois blocos de madeira aqui. Quinze ender chests. Certo? É para usarmos, né? Para... Ah, os ender chests é para fazer uma espécie de checkpoint. É. A gente guarda algo que for mais preciso, assim, quando a gente encontra um. Olha, as regras aqui falam que não podemos quebrar nenhum bloco. E usar as ender chests para a gente guardar as nossas coisas. E dormir nas camas à noite para usar para fazer o checkpoint. Se nós encontrarmos camas aí. Olha, aqui está a placa a dizer where are they, onde estão eles. Portanto, a gente... Acho que aqui também, pessoal, a gente tem que encontrar uns... Uns NPCs, digamos assim. Que são aqueles bonecos do jogo. Que são mesmo personagens que irão, se calhar, participar no jogo. Portanto, acho que aqui a gente também irá conseguir encontrá-las. Há de ser um dos nossos objetivos também. Portanto, bom, acho que este barco já foi explorado a 200%, não? É, eu já peguei as 15 em ender chests e o livro de regras. E eu acho que dá para me fazer uma espada aqui. Olá, está aqui, está aqui. Eu coloquei a ender chest aqui sem querer. Opa. Quebra, quebra! Eu acho que não dá para... Você está com o machado aí? Olha, eu coloquei outra. Nossa, velho. Oh, meu Deus. Isso aqui não é um crafting table. Essa textura aqui é. Pensei que fosse uma crafting table aqui, mas não é. Quebra! Já se quiser ficar lá aqui. Duas ender chests já. Não quebra, não quebra. Vamos fazer aqui uma batota só para a gente tirar as ender chests. Você não estava com o machado aí? Eu não, mano. Tu tens que quebrar as ender chests até com a picareta. Ok. Ah! Ah! Eu tenho que ir em uma criativa, que burro! Mas eu tenho 13 ender chests aqui. Eu acho que dá para usar ainda, muitos ainda. Já dá, já dá. Ah, está ótimo. Pronto, então vamos lá, vamos lá aqui. Pega aí, pega aí uma orça, uma ender chest. Eu quero sair, eu não consigo sair. Ah, agora saio. Consegui. Opa! Porta do diabo. Ok, ótimo. Bom, portanto já temos as nossas regras, o que é ótimo. Portanto já estamos mais viados. Já começamos a quebrar algumas. Já, já. Ah, eu fiquei preso. Yeah! Olha só! Ande, 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 ande. Agora sai. A porta estava amaldiçoada. Bom, portanto já explorámos ali aquele bar. Já explorámos aqui o nosso barco, onde encontramos algumas coisas. O que é aquilo ali? É um barco partido? Um pedaço de um barco? Parece? Não sei. Ah, achei um baú, achei um baú, achei um baú. Ande, ande, ande. Oh, deve ter alguma coisa de interessante aí dentro. O que é que tem aí dentro, Orce? Não tem nada. Tem fim. Não tem. Mas agora não pararam. Já não é pararam. Ah, tinha uma gosma de smile. Ah, uma gosma. Olha o babuliquinho. Ah, achei uma espada. Ai! O que é isso? Eu queria ter uma flechada. Eu achei uma espada aqui, já. O que é isso? Será que tem aqui? Ah, tinha uma alavanca aqui e não cliquei. É, se tivesse ITNT, tu íamos todos pelos aros. Porquê? Ah, porquê? Porquê que tu achas? Arrebentava até. Opa, achei uma mina aqui. O que é isto? Olá. Oh, o que é isto aqui? Aí embaixo? É, está aqui uma mina, parece. Opa, está a dar aquele som assim bem assustador do Minecraft. Oi, perdi-me na mina. Onde é que vocês estão? Estou indo aí. Estamos descendo aí. Ah, deve ter alguma coisa aqui. É, eu não sou tão feio assim. Preciso te assustar. Não, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Mas, mas essa terra aqui, tipo, aqui nas eras aqui, fala que não pode quebrar nenhum bloco. Ah, é verdade. Não pode quebrar. Não, mas, pois é, tem essas terras aqui, né, mas eu acho que... Ah, se não dá para quebrar nenhum bloco, é porque não, não deverá haver alguma coisa aqui interessante para nós. Ah, está escurecendo aí. Eu não gosto de andar de noite nesse jogo, hein. Vai aparecer zumbis. Vai aparecer zumbis. Vai, 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 vai te comer. O que é isso aí? Olha lá, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É cacto? É. Vermelho, assim? Olha, já tem um bichinho aqui, olha já. Vai contra... Ah, isso é Lulach. Olha aqui um villager. Olha um zumbi aí, olha. Já começou a aparecer zumbi. Ah, não, é villager ou é zumbi? É zumbi villager. Vou lhe dar uma flechada. Oi. Oi. Vamos continuar, vamos continuar. Não podemos parar, não podemos parar. O orço, o orço fica todo assustado. Ele não gosta nada de jogar. Olha lá, o que é isso ali? Olha ali aqueles zumbis. Onde? Aí à frente. É mesmo. É um, eu falei, olha, é um... É um esqueleto. É um esqueleto, sim. Opa, que zumbi villager, homi. Ah! É, olha só. É, é... São zumbis spamenguistas, olha só. Olha, eu dou bom... Dou bom a carne de zumbi. Opa, olha aí. Ah, eu não consigo... Eu não consigo entrar na água. Porque eu vejo muito mal debaixo da água. Deixa, deixa ele ir. Vamos. Olha, tem uma... Ah, naquilo é uma árvore. Árvores. Árvores. Os árvores moredo. Olha um morcego aí. É o Batman. Olha, eu acertei ele. Não, não acertei. Olha só que cachoeira. Eu acho que agora... Eu acho que agora não vou pedir que eles mordem. Atenção. Olha essa cachoeira. Olha, eu tô vendo um baú lá em cima. Onde é que tá o homem? Ah, naquela laje de pedra, né? Tem uma ovelha aqui. Aqui não é um baú. Eu acho que ele é um Enderman. Oi, oi. Aqui neste jogo... Azul? Não tem... Não tem aquele... Não tem aquela cara de... Não sei. Aquela cara... Quem olha pra nós e... Sei lá, parece estúpida. Vai subir, vai subir, vai subir. Deve ter alguma coisa aqui. Porque... Essas escadas aqui não estavam aqui à toa. Calhar é um templo. Isto aqui parece ser um... É assim uma cachoeira, né? Porra, que bonito, cara. Beio. Mas muito bem concebido, realmente. Ai, ai, Creeper! Ai, 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 eu tentei! Ué, eu pensei... Nossa, velho! Eu pensei que fosse Creeper! Ah, não faz mais isso, velho. Não mata o coração. Nossa, olha aí. Tá aqui no mobsawn. Tem cuidado. Vai quebrar ou não? Não tem bicho. Olha o que... Ai, 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 bada, 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 bada. Vamos entrar ali numa casa. Vamos entrar ali dentro daqui. Olha, cuidado aí, cuidado com a ponte que ela tá quebrada. É, ninguém cai. Olha, tá aqui uma casa, pessoal. Vamos entrar aqui dentro desta casa. Tem cama aí, será? Ah, malditos, não dá pra entrar. Nós temos de ter um botão. Ah, entrou, entrou, entrou. Entra, entra. Mas eu acho que a gente vai acabar o episódio por aqui que já está a ficar com muito tempo. Oi, vamos... Falta da guardadinha aqui dentro. Então vamos olhar ali essa casa aí, é pessoal, bora olhar esta casa aqui. Esta aqui de lado, esta aqui de lado pessoal. Cuidado, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ai, ficou preso, ficou preso. Acho que isto aqui até tem uma luz, portanto deve ser uma casa... Opa, não é por aqui. O esqueleto, o esqueleto. Oi, oi, oi. Como é que traste aquele pecado? Ai, 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 eu levei, eu levei. Ai, matei dois aqui. Está aqui um zumbi, ai, ai. Zumbi pigman. É um pigman. É um pigman. Mata, mata o bicho, mata o bicho. Tem um mob spawn aqui, ai. Quebra. Não pode quebrar. Ai, eu estou morrendo de fome. Ai, ficou. Oh, mãe. Tem outro aqui, tem outro aqui. Oh, meu Deus. Isto aqui é um mob spawn. Isto aqui é um mob spawn. Nós temos que sair daqui. Ai. Já foi, já foi. Dropo, dropo um pitador. Vamos embora daqui pessoal. Aqui para cima, calma. É, vamos cá para cima. O que é que há aqui? Ok, vamos para aqui pessoal. Venham para este quarto. Ai. Eu achei uma cama aqui. Ótimo. Ah, só tem uma só. Ok. Tem outro quarto aí, procura outra cama. Aqui outro quarto ao lado. Não dá para dormir porque tem monstros perto. É, aqui tem monstros ao pé, não dá para dormir, Orson. Tá, mas ele vai salvar o jogo aqui? Como é que funciona estranho? É, não. Agora a gente só sai e o jogo fica salvado aqui. É, fica aqui. Bom, portanto, a gente vamos acabar por aqui a nossa série aqui do Far Cry 3 aqui no Minecraft. A gente vamos tentar fazer todos os nossos objetivos de encontrar os 50 easter eggs. Ou pelo menos metade deles, não é? Nossa. São muita coisa para encontrar. É um mapa imenso para explorar. Portanto, onde é que vocês estão? Eu estou aqui. Então, fiquem todos aqui a olhar para cá. Que aparecemos todos assim no final. Olha para cá, olha para cá, Orson. Não, 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 não. Eu estou a olhar para trás. Tira assim atrás de mim. Tira assim atrás de mim. Tira assim atrás de mim. Ah, apagá. Eu estou aqui atrás de Noturno, não é? É. É isso. É mais para cá. Isso. Está bom assim. Vai daqui! Vai daqui! Vai daqui! Eu vou morrer. Se a enterra também morra aqui. Mata! Mata! Portanto, estamos aqui a matar. Ai, 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 ai. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, Orson. Estão matando eu. Matei! Bom! Portanto, pessoal. Não se esqueçam de comentar aí em baixo. Não se esqueçam de ver a descrição porque vai ficar os downloads do mapa e da textura. E está aí outro bicho. Eu vou morrer. Portanto, Orson. Vejam a descrição por comentar os canais tanto do Noturno como do Orson. Não correu! De comentar. De meter um forte gosto, um epic like, um hiper mega retiche joinha. Adicinam as favoritos porque isso divulga bastante. Ajuda bastante a divulgação do vídeo e do canal, pessoal. Vou deixar aqui as minhas redes sociais. Portanto, sigam-me nas redes sociais e inscrevam-se no canal para estar a parte de todas as novidades, pessoal. Portanto, deem uma checada nos canais aqui do Noturno e do Orson. Portanto, meus caros, o que é que vocês têm a dizer para o pessoal lá de casa? Olha lá. Falou, moçada. Ei, tem um bicho aqui, velho. Falou! Deixem um joinha aí, né? Um favorito para ajudar aí na divulgação dos nossos canais. E muito obrigado pelo convite, SuperDugX. É aí. Portanto, pessoal, fiquem atentos porque irá sair mais episódios aqui do... Sim! No Far Cry e no Minecraft. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado aqui do nosso série, não é? Portanto, pessoal, fiquem aí e fui!